Fala, cambada! Mais um videozinho se iniciando no canal, né? Muito tempo que eu não venho aqui trocar ideia com vocês nesse formato de vídeo, respondendo a galera. Eu sempre faço em live, mas eu separei algumas perguntas aqui bem frequentes no nosso canal pra responder vocês, né? Como eu sempre falo, esse canal aqui é pra você que é rondeiro e rondeira de plantão. Troca de informação, tá bom? O meu nome é Felipe, trabalhei na Honda durante 9 anos, continuo trabalhando com Honda aí, tá? Atendo meus clientes, Rio de Janeiro, Ilha do Governador, telefone, descrição do vídeo. A única coisa que eu peço nesse canal aqui, ó, larga aquele like, se inscreve no canal e enche o comentário, tá? O pouquinho que eu sei, o pouquinho que eu aprendi, o pouquinho que eu aprendo todo dia aqui na minha oficina, a gente compartilha e troca ideia aqui, tá bom? Lembrar vocês que eu não sei tudo, tô aprendendo um pouquinho cada dia, tá? Então vamos para algumas perguntas aqui do canal pra gente não ficar com o vídeo muito longo, né? Ó, a primeira pergunta aqui é do Rodrigo Greger, 1557, é o nome dele, né? Vambora. Felipe, tem uma HR-V 2016, o que preciso trocar para ter suspensão mais macia? Igual a da 2019 em diante. Vamos lá, Rodrigo. Não sei se você sentiu essa diferença, que a 19 em diante é mais macia, mas trabalha com a mesma suspensão, não mudou nada, tá? Felipe, eu vou comprar a suspensão da HR-V 2019 pra colocar na minha 16. Vai ficar macia? Não, não vai mudar nada. Pode ser que você tenha tido alguma impressão aí, mas é a mesma suspensão. Se você for trocar o amortecedor, colocar o amortecedor aqui fora, usar um Kayaba, a COFAP, é o mesmo que usa na suspensão da 19. Tá bom? Então, não adianta errar uma história. Ai, que eu vou botar isso, amortecedor da NASA pra ficar... Não vai adiantar. Ó, Rodrigo Neves, tá? Arroba Rodrigo Neves. Amigão, bomba de combustível faz o carro ficar fraco nas arrancadas? A bomba de combustível faz o carro ficar fraco sim, tá? Porque se estiver perdendo pressão, se ela não estiver jogando a pressão corretamente pro sistema, né, de injeção eletrônica, que trabalha com certa pressão, ele vai perder força. Tá? Então, você vai pisar com algum... E, às vezes, tem dificuldade pra pegar, tá? Então, bomba de combustível faz perder pressão? Faz sim. Arroba Edner. Adquiri um Honda Civic 2008. Utilizo o óleo 15W40. É ideal? Não, tá? Então, galera, tô tirando aqui, ó, as perguntas aqui do canal, tá? Então, tô vendo sempre aqui, como eu sempre falo pra vocês, que eu sempre fico de olho em tudo. Tá bom? Então, 15W40 no Civic 2008. Não, arranca esse óleo daí. E você já pode utilizar o óleo 0W20. Ah, Felipe, esse óleo é muito fino. Não. Esse óleo é tecnologia muito mais avançada, não dá borra e eu tenho certeza que o seu motor vai ficar de boas aí. Posso usar o 530, Felipe, também? Pode usar o 530 também, sem problema algum. Essa aqui é a que mais corriqueira, tá? Felipe, qual marca? Ó, quem botou aqui foi arroba Mike Boês. Felipe, qual marca de amortecedor você indica para o Honda HR-V Tour em 2018? Cofap ou Kayaba, tá? Existe uma diferença que a Cofap, eu acho que é o amortecedor mais rígido ali, mais firme, tem mais pressão. Já o Cofap, ele é o amortecedor que ele tem menos pressão. Então, pode ser que o Cofap te deixe o carro aí um pouco mais macio, né? Como a gente falou lá na primeira conversa que a gente teve sobre carro macio, carro mais duro, tá? Pode ser, não é que vai ficar macio, tá bom? Só tem a diferença, sim. O amortecedor Kayaba mais pressão, Cofap tem um pouco menos de pressão. É igual embreagem, Luke e Sash. Uma é mais pesada e a outra é mais macia. Vamos lá, ó. Arroba Lica, tá? Quais melhores peças para colocar na suspensão Civic 2004? Sei que sempre é melhor original, mas estou precisando do batente dianteiro do lado esquerdo. Comprei o original na Honda, do lado direito, porém eles não têm o esquerdo. Qual o melhor marco? Você vai encontrar aí, tá? Coxinha aí, batente, Axos Sampel Mombesani. Simples e fácil. Arroba Festa das Conchinhas. Ele mandou aqui uma pergunta que ele ficou meio confuso. Ele viu em outro canal um rapaz falando para ele manter, trocar o óleo 0W20 para o 1030 no Honda Fit. Ele ficou meio confuso. E qual colocar e manter no Honda Fit 1.5 2011? Vamos lá. 2011, tá? 2014, 2013 a Honda começou a trocar o seu óleo. Por quê? Ela começou a colocar o 0W20 porque criava muita borra no motor. Então, quando eu entrei na Honda em 2014, era o que a gente mais fazia em concessionária, limpar borra de motores por conta de óleo. E aí ela veio com essa tecnologia. E não só a Honda, tá? Hoje a gente tem vários montadores que trabalham com o 0W20. Então, tem a Fiat que trabalha com o 0W20. A GM trabalha com o 0W20. Então, por aí você vê que o óleo é bom. Tá bom? Então, você vai usar o 0W20 no seu Honda Fit. Vamos lá, ó. Uma pergunta aqui também, que a galera tem essa dúvida. Aditivo, coloca onde? No radiador ou no reservatório? Tá? Quem mandou essa aqui foi o André Gonçalves. André, aditivo, você vai sempre colocar no reservatório. Lógico, tá baixo no reservatório. Provavelmente, o seu radiador também está. E aí você vai colocar no radiador e reservatório. Tá bom? Isso com o motor frio, pelo amor de Deus. Não vá abrir tampa de radiador, aquela de alumínio, com o motor quente. Vocês vão se queimar, tá? Existe uma pressão ali. Então, coloca lá no reservatório. Tá? Que tenho certeza que não vai ter problema. Então, muita gente tem essa dúvida ainda sobre isso. Ó, sobre aditivo, mais uma vez aqui, tá? O arroba finjau. Felipe, tem uma HRV 2016. Pode ir completando aos poucos quando baixa ou tem que trocar 100%? Seu fluido do radiador, né? Ele... Fluido de arrefecimento. Ele vem baixando. Com o tempo, normal. Não que está baixando muito, mas normal sim baixar, tá? E o que você faz? Você vai completar ou você vai trocar 100%? Você vai completar, tá? Hoje, na Honda, já vende o aditivo, um litro. Pusto em média R$60,00, dependendo da sua região. Ou, se você não tiver, tirreno. Você compra o tirreno aqui, ó. Tá? Que você pode usar. Você compra esse tirreno aqui, ó. Aqui é criança. Tá bom? Você vai comprar esse tirreno e vai completar. Felipe, não acho tirreno nem o original. Água desmineralizada. Sem problema algum. Até bater o tempo da sua troca lá. Do seu arrefecimento. Tá bom? Bem simples isso aí. Se a galera também tem bastante dúvidas sobre isso. Fio Jau. Boa tarde, Felipe. É o mesmo, tá? Que falou sobre a água que estava descendo. Mas aqui ele mandou outra pergunta. Tá? E aqui vamos responder ele aqui agora, bonitinho, que a gente já sabe que tem um vazamento no carro dele na HR-V 2016, ó. Comprei um HR-V 2016 semana passada. Comprei no sábado. Andei com ele no sábado e domingo. Depois o carro ficou parado em segunda e quinta-feira. Na sexta-feira fui tirar o carro da garagem. Tinha marca de quatro pingos de óleo rosa. Que provavelmente não é o aditivo original, tá? Um aditivo paralelo que colocaram aí e você tem que tirar e fazer limpeza e verificar que se tem vazamento. Ele botou assim. O que pode ser? É vazamento? Sim. Tá vazando. Tá? Então você tem que levar o seu carro em um técnico, um mecânico de sua confiança pra ver se vazamento tá aí. Não roda com o seu carro sem verificar isso. Galera, videozinho curto, rápido pra vocês aí respondendo, né, as perguntas aqui do canal. Então fique à vontade, mantém sempre as perguntas aqui que eu vou estar vindo respondendo vocês. Segunda-feira, sete horas, oito horas, até nove horas da noite, a gente faz a nossa live sim. Só não fazemos a live se tiver algum problema, trabalho, família, internet, tá? Fora isso, a gente tá aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, a única coisa que eu peço aqui é larga o like, se inscreva no canal e enche de comentários. Vai jogando comentários, vai tirando suas dúvidas aqui, qualquer vídeo meu, eu tô olhando sempre as perguntas, tá? E se você quiser tirar no ao vivo, segunda-feira, a gente tá aqui com a nossa live. Forte abraço, tchau, tchau, galera.